...que bandidos trocavam dinheiro sujo por bilhetes premiados de loterias. Alguns ganhadores de loteria seja simplesmente um jeito de se lavar dinheiro. Um relatório apresentado hoje ao Senado aponta 75 sortudos habituais. Um trio deles, por exemplo, acertou 525 vezes. As investigações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, começaram há oito anos. O senador tucano Álvaro Dias teve acesso aos documentos da investigação sigilosa. E com base neles, denuncia o suposto esquema de compra de bilhetes premiados. Ainda segundo o senador, a movimentação de dinheiro chegaria a 32 milhões de reais. No esquema denunciado pelo senador, os bandidos contariam com a ajuda de funcionários da Caixa Econômica Federal e donos de lotéricas. Eles pagavam os prêmios aos apostadores sorteados, usando o dinheiro sujo, e retinham os bilhetes premiados. Esses bilhetes seriam entregues aos bandidos, que se apresentavam como os verdadeiros ganhadores. Sacavam os prêmios, e o dinheiro sujo poderia ser legalmente declarado à Receita Federal. Alguns casos chamaram a atenção. Três irmãos se apresentaram como ganhadores de 525 prêmios de loterias diferentes, num total de 3 milhões e 800 mil reais. Pai e filho levaram 330 prêmios, que renderam mais de 1 milhão e 800 mil reais. Outros três irmãos teriam sido sorteados 148 vezes. Levaram para casa 820 mil reais. Em nota, a Caixa Econômica Federal disse que cumpre rigorosamente as determinações do COAF, e que o descredenciamento de lotéricas envolvidas em irregularidades reduziu as ocorrências nos últimos quatro anos. O senador Álvaro Dias apresentou um pedido para que o Tribunal de Contas da União faça auditoria nas loterias da Caixa, e quer criar uma lei determinando que o ganhador que for sacar mais de 10 prêmios ao mesmo tempo, só leve o dinheiro se não tiver antecedentes criminais. Nós estamos pedindo também, quando há uma ocorrência de vários prêmios para a mesma pessoa, que a Caixa Econômica realize uma auditoria interna para verificar a razão disso. Sorte em excesso faz lembrar o caso do ex-deputado federal João Alves, que renunciou ao mandato em 1994. Ele foi acusado de ser um dos líderes da máfia do orçamento, que desviou o dinheiro público. João Alves também usou as loterias para lavar dinheiro. Com apostas milionárias, às vezes maiores do que o prêmio, ganhou mais de 200 vezes. Morto em 2004, Alves nunca foi preso. Apresentava-se como um homem ajudado pelos céus. Eu ganho quase toda semana. Ele ficou me criticando, porque eu digo que é Deus que ajuda, mas é Deus mesmo que me ajuda.